O que que você vai fazer, vô? O que que é isso aqui, pô? Não, deixa aí. O que que é isso, vô? É comida pras pombinhas. Ah, é? É pão. Ah, ué. Todo dia, rapaz. Olha lá, ó. Tão tudo aí, ó. Esperando já, né? O Vuanesio. Esperando o Vuanesio. Olha lá, ele joga tudo. Biudinho, ó. Depois bate até o canecãozinho pra elas virem aqui, ó. Olha lá, elas já tão tudo aqui pra cima, já. E pra que tu bate ali no chão? Pra chamar elas. Elas vêm? Ô. Ô. Tchau, tchau, tchau.